E a venha a falar, Elohim, Shatai, Jirei, Adonai, Semani, Prestarai E a venha a falar, Elohim, Shatai, Jirei, Adonai, Semani, Prestarai Se sentir Tua glória nesse lugar Algo grande vai passar E ativa o sobrenatural Se sentir Tua glória nesse lugar Algo grande vai passar E ativa o sobrenatural Canta, Elohim, Shatai, Jirei, Adonai, Semani, Prestarai Se sentir Tua glória nesse lugar Se sentir Tua glória nesse lugar Algo grande vai passar E ativa o sobrenatural E ativa o sobrenatural Se sentir Tua glória nesse lugar E ativa o sobrenatural Adonai, se manifestará E até a paz Pelo rio, meu rio, meu rio Cantar, te irei Adonai, se manifestará Se manifestará Naquê Naquê Shadai, 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 Shadai Te irei Adonai, se manifestará Quando Jesus subiu aos céus Ele estava naquela nuvem Ainda visível pelos homens E de repente Aquela saudade Começou a bater no coração Dos apóstolos Andaram três anos juntos Mas de repente Pedro se lembrou Pedro se lembrou Ficai Ficai em Jerusalém Até que do alto Vocês sejam revestidos Se reúna no templo Se reúna no cenáculo Se reúna na minha presença E eu vou Me manifestar E foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Naquele dia A presença do Espírito De Deus Ela veio Então você pode clamar Clame Se o adorar Ele manifestará Se o chamar Ele manifestará Se o custar Ele manifestará Se o adorar Se o adorar Ele manifestará Se o chamar Ele manifestará Se o custar Ele manifestará Se o adorar Se o adorar Ele manifestará Se o chamar Ele manifestará Se o custar Ele manifestará Se eu adorar, Ele manifestará Se eu chamar, Ele manifestará Se eu gostar, Ele manifestará Javê se manifestará Jirei se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Javê se manifestará Jirei se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Se eu adorar, Ele manifestará Se eu chamar, Ele manifestará Se eu gostar, 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 Ele manifestará Não para, agora, agora, agora Ele manifestará Ele manifestará O caminho que Deus virá Sua glória, sua glória, sua glória sobre essa nação Sua glória sobre essa nação Sua glória sobre essa nação Se o adorar, Ele manifestará Se o chamar, Ele manifestará Se o passar, Ele manifestará Se o chamar, Ele manifestará Se o passar, Ele manifestará Se o passar, Ele manifestará Se o adorar, Ele manifestará Se o adorar, Ele manifestará Se o chamar, 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 Ele manifestará Se o Senhor, 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 Ele manifestará Se o chamar, Ele manifestará Obrigado.